Abriu agora o Cadastro Estadual para a Lei Emergencial Aldir Blanc, que se refere ao inciso I. Esse mapa goiano, gente, isso que eu queria explicar para vocês, é que não é só para o auxílio emergencial da cultura. Quer dizer, eu não recebi o auxílio emergencial, eu sou cantor, eu sou ator, eu sou artesão, eu trabalho com som, com tal. Todos os agentes culturais e trabalhadores da cultura têm direito ao auxílio emergencial se você não recebeu o auxílio emergencial ainda. Se não recebeu aquele da caixa, as medidas são iguais ao do auxílio emergencial normal. Então, se você não recebeu, você tem direito e você é trabalhador, só que tem que ser trabalhador da cultura. Então, se você ainda não recebeu, você pode estar lá fazendo o seu cadastro. A gente vai colocar aqui o site, o link do site do estado, onde você pode estar fazendo, do estado de Goiás. Se você é trabalhador da cultura do estado de Goiás, você pode estar lá fazendo a sua inscrição. O importante é meio... ele é bem extenso. Assim, ele é um pouco extenso. Se você não conseguir fazer sozinho, você pode vir aqui nos procurar na Secretaria de Cultura daqui de Santa Rita do Araguaia, aqui na Prefeitura, que nós vamos estar auxiliando você a fazer. O importante é que todos os trabalhadores e agentes culturais façam. Por quê? Porque é o mapa goiano, para eles saberem quem são os trabalhadores daqui do estado de Goiás. Então, todos precisam fazer. Ai, Juliana, eu não sei como fazer. Será que eu estou encaixado? Então, você vem aqui, que a gente explica para você se você está encaixado. Mas, gente, todos artesãos, trabalho manual, todos que trabalham com escritores, vídeo, pessoal que trabalha nos vídeos, fazendo vídeo, construindo, editando, sites. Cantor, ator, compositor, você tem casas de show, espaços culturais, todos, todos os espaços culturais. Ai, eu tenho... a minha escola é de arte e dança, também está incluído. Vá lá e faça a sua inscrição no cadastro, porque esse mapa goiano vai nos colocar, vai colocar Santa Rita do Araguaia num mapa cultural, não só do estado de Goiás, como em todo o país, todo o nosso país. Então, qualquer um, mesmo lá fora, procurar. Ai, eu quero saber se tem alguém que faça isso lá em Goiás. Então, ele vai encontrar aqui, ele vai te encontrar aqui. Você que trabalha com madeira, você que trabalha com palit, você que trabalha com arte, artista plástico, pintor, escultor. Então, tudo está incluído como um agente cultural. É importante para vocês, é importante para nós, como Santa Rita, como município, estarmos no mapa da cultura goiana. Enquanto ao inciso 2 e 3, nós estamos trabalhando ainda o trabalho, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho com o jurídico, é um trabalho com todo o estado também estar nos auxiliando para poder estarmos incluídos também no inciso 2 e no inciso 3 da lei de emergência cultural do Aldir Blanc. Então, eu conto com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui esperando vocês. Então, vamos lá.